Salve rapaziada, MC Pezinho na voz Murilo Azevedo, fonte do funk Contimidos, MAP produtora Desse jeitão, vamos de música nova Mas que nova e atraente, o jeito dela me completa Vou levar ela pra treta, hoje essa é minha meta Pensei que ela era santa, mas ela é muito sapeca Ai, 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 ui, ui Vou devorar a menina dela Ai, ai, ui, ui, ui Vou devorar a menina dela Ai, ai, ui, ui, ui Vou devorar a menina dela O Pezinho manda pra elas Ai, ai, ui, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui, ui Vou devorar a menina dela Desse jeito, ó Pega a fita Fui num lugar maravilhoso Onde tinha várias taradas E pra mexer comigo Elas passava e sarrava E meu menino tava doido Querendo dar uma encaixada Mas tinha várias pepecas em todo canto que ele olhava Tinha pepeca daqui Tinha pepeca de lá E ele tava confuso Não sabia onde encaixar É pepeca daqui, é pepeca de lá É pepeca daqui, é pepeca de lá Todas que tiver na frente Uma é o vai atacar Desse jeito, ó Cheguei no baile de meiota Novinha furou a lupa Eu pensei comigo mesmo É hoje que eu sarro uma Desci da moto e fiquei tranquilão De chavano do verdinho Desci da moto e fiquei tranquilão De chavano do verdinho Quando de repente Vi uma dando mole pra mim Peguei, cheguei E fiquei atrás dela Peguei, cheguei E fiquei atrás dela Vou sarrar meu boneco Na popa da bunda dela Vou sarrar meu boneco Na popa da bunda dela Vou sarrar meu boneco Na popa da bunda dela Peguei, cheguei E fiquei atrás dela Peguei, cheguei E fiquei atrás dela Vou sarrar meu boneco Na popa da bunda dela Pra finalizar Mas manda desse jeito, ó Obrigado.